O que a Androx espera do mercado brasileiro, ainda mais agora com esse impulso do 5G? Bem, o 5G é uma plataforma que vai nos possibilitar criar muitos serviços novos. Nós já temos trabalhado com o 5G em outros mercados, mercado americano, mercado asiático. Estamos trazendo essa nossa experiência desses mercados para o Brasil. O Brasil já aconteceu a liberação do Spectrum, a gente está construindo redes, a infraestrutura e agora vem a hora de como é que eu vou usar essas redes, como é que eu vou entregar serviços aos assinantes com essas redes, como é que eu vou monetizar essa rede. E é exatamente aí que entra onde a Androx pode trazer bastante valor. Como monetizar as redes? Quer dizer, quais são os serviços que vão ajudar a monetizar as redes de uma maneira eficiente e rápida? Veja bem, a gente ainda não tem uma resposta matadora. Ninguém sabe ainda qual é o killer application de 5G. Mas nós temos algumas ideias pela nossa experiência em alguns mercados. O mercado de B2C, ele precisa de dois ingredientes para se monetizar. São dispositivos terminais, escala e os assinantes aceitarem pagar mais para o arpo subir. Isso é difícil, isso vai levar tempo. Então a gente vê essa monetização acontecendo mais no mercado B2B. Redes privadas, indústria 4.0, agronegócio. E aí tem que se preparar as empresas para estar prontas com seus sistemas de TI para isso acontecer. É onde a Androx entra com as soluções. Exatamente. Quando a gente fala das empresas do B2B, o B2B quer isso. O B2B precisa de ter tecnologia mais do que nunca. A tecnologia virou diferencial de competitividade. Qual é o gargalo hoje para se ter TI e se ter conjunto? Eu acho que começa do fato de que os B2Bs não querem mais só conectividade. Eles estão buscando alguém que resolva os problemas, que traga soluções. Para você poder usar o 5G no seu potencial completo, você precisa de transformar o seu sistema de TI. Você precisa de mais agilidade. Você precisa que o assinante ou a empresa que vai lá comprar esse serviço, ela possa ter mais facilidade para entender o que ela vai comprar, mais flexibilidade, como comprar, o que fazer. E mais do que isso, depois que ele compra, como é que isso acontece? Como é que isso é orquestrado dentro de uma rede? E aí eu vejo que ainda não estamos prontos para isso no Brasil, mas estamos em caminho. Quando você fala da orquestração, as operadoras demoraram muito a entender que o mercado B2B era muito relevante? Eu acho que não. Acho que cada um tem a sua estratégia. Acho que no ciclo de uma nova tecnologia é espectro, é infraestrutura, é dispositivo, depois sistemas. Sempre é assim. Então agora é a hora de as empresas colocarem os seus sistemas de TI. Eu sempre digo, nós temos redes de 5G, mas nós temos ainda TI de 3G. Então é a hora de fazer o TI chegar em 5G. Por que você diz que TI é 3G? Bem, primeiro que o 5G é uma plataforma de desenvolvimento de novo serviço. Isso requer uma infraestrutura de TI muito mais agile, muito mais efetiva, muito mais fácil, muito mais rápida. E ainda os sistemas de TI não estão nesse nível de tecnologia. Isso acaba acarretando muito o trabalho manual. E sem essa agilidade em TI não adianta eu ter uma Ferrari se eu não tiver uma pista para eu poder correr. Eu tenho que ter um sistema que me permite usar isso daí. Como agilizar a TI? Bem, existem várias maneiras. Uma das maneiras e algo que está acontecendo no mercado de TI agora são as tecnologias de low code, no code. Até então, tudo que você faz em TI é muito pesado em código. E a Amdocs começou a trabalhar em infraestruturas de low code, no code, onde arquitetos e desenvolvedores não precisam ser tão conhecedores profundamente de um código. Eles conseguem de uma maneira mais visual, mais amigável, começar a desenvolver novos processos de negócio. Quer dizer, é permitir a TI o direito de errar, consertar e voltar a funcionar? Rápido e barato. Quando a gente fala da Amdocs, o que vocês querem para 2023? Nós estamos chegando aí ao final do ano. O que vocês esperam? O 5G vai ser o carro-chefe? Bem, o 5G começa a acontecer agora. As redes estão ficando prontas, estão sendo lançadas. A gente já vê assinantes entrando na rede 5G. Então, nós apostamos no 5G em outros mercados, apostamos no Brasil também. Estamos investindo aqui, temos um centro de desenvolvimento com pessoas em São Carlos. Ou seja, estamos investindo em pessoas, competência, treinamento, produtos. A Amdocs tem reformulado o seu portfólio de produtos e soluções para ser tudo baseado em microserviços, cloud, que são esses buzzwords. Quando a gente fala em cloud, a gente fala em as a service. Esse mercado de telecom está preparado para ser as a service? Eu acho que sim. E a Amdocs se preparou para isso também. Porque hoje, como a gente não sabe qual é o killer application de 5G, as operadoras não podem mais fazer aquele investimento gigantesco para daí ver se vai dar certo. Então, elas estão mais em tentativa e erro. Eu vou testar esse modelo, será que funciona? Eu vou testar aquele modelo, será que funciona? Para isso ser viável para as operadoras, nós temos que nos adequar a um modelo as a service. Pay as you grow, pay as you use. Pay quando isso for acontecendo, entendeu? Quando a gente falou do centro de desenvolvimento da Amdocs, por que um centro de desenvolvimento, especialmente no Brasil, onde a gente realmente tem uma carência de talentos, a carência de mão de obra? Bem, primeiro nós escolhemos São Carlos, que é um polo que tem muitas universidades, muito talento. A gente consegue trazer essas pessoas para a gente. Porque eu acho que para a gente ter sucesso no mercado brasileiro, tem que ter pessoa que conhece a cultura, que conhece o idioma, que está aqui. Tudo bem, funciona você ter centro de desenvolvimento na Índia ou em outros lugares. São importantes e são partes da estratégia da empresa também. Mas você tem que ter gente aqui. Fazer software aqui, fazer pessoas. Tem que fazer aqui, tem que acontecer aqui. Mas fazer software no Brasil não é uma tarefa fácil. Não é fácil, mas a gente está fazendo.